E aí galera do área, de boas! Eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre seletivas de basquete, sobre as famosas peneiras, eu quero tentar tranquilizar vocês um pouquinho nesse vídeo, então se liga aí que esse é mais um episódio do meu vlog. Bora lá galera, é semanalmente, diariamente, mensalmente eu recebo mensagens, ainda mais nesse período do ano, porque é um período que as seletivas de basquete, as peneiras começam a abrir. Eu tenho dois vídeos no canal do área que eu falo só sobre dicas para peneiras, então eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma pesquisadinha, se eu não tiver colocado ainda, já dá uma olhadinha lá, porque são dicas importantes pra vocês também, beleza? Mas eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência e das coisas que eu recebo, eu acabo conversando com os pais ou de coisas que eu troco de figurinha com outros técnicos. É a fim só de tentar tranquilizar vocês para as seletivas de basquete, tá? Começando, eu acho que uma das últimas dúvidas que eu vi nesses dias, foi uma mãe que ela me mandou uma mensagem perguntando, Diego, meu filho, ele vai fazer uma seletiva? Ele passou pra segunda fase? Mas e aí, o que ele tem que fazer? Galera, não existe receita do bolo, não existe gabarito, tá? Tudo vai depender do planejamento do elenco, do planejamento do técnico, o que o técnico está procurando, lembrando que quanto mais velho o garoto, acaba sendo mais específico o que o técnico está procurando saber, o que o técnico está procurando encontrar, tá bom? Então, ah, o seu filho passou numa seletiva de sub-17, de sub-16, ele tem que jogar e mostrar o que ele colocou lá, geralmente nessas categorias ele já define em posicionamento, então ele tem que jogar lá pra mostrar o que ele quer fazer naquela posição, e não o cara que armou a vida inteira que é jogar de pivô e o contrário, tá? Então, não, ele tem que fazer o que ele se comprometeu a fazer, porque provavelmente ele foi selecionado pra aquilo. Não precisa querer engolir a bola, tá? Jogo de basquetebol é um jogo coletivo, então é muita distribuição de bola, muito jogo, muito passe, muita infiltração, muita intensidade. Intensidade é algo que nunca pode faltar. Acho que se tivesse algo dentro de um gabarito, caso esse gabarito existisse, a gente tem que sempre lembrar de intensidade e visão de jogo, que são coisas que, quanto mais velhos, tem que ser maior e maior e maior e maior. Então, se fosse existir um gabarito, seria ali 80%, 70% da prova seria intensidade e visão de jogo. E aí, geralmente, assim, eu recebo mensagens de pais falando, ah, o meu filho tem chance. Galera, todo mundo tem chance, tá? Ainda mais quando são as categorias menores, ali, sub-11, sub-12, e pai, mãe, para de achar que o seu filho é o Michael Jordan. É isso, tá? Vocês colocam, muitas vezes, uma expectativa de vocês em cima do garoto ou da garota. E aí, eles só querem jogar. É isso, assim, eles só querem jogar. Eles só querem participar daquele grupo que tem uma paixão em comum, que é o basquetebol, eles querem jogar, eles querem se descobrir ali como seres humanos. E aí, vocês colocam uma pressão em cima do garoto. Absurda! Isso não é legal. Isso não é legal, porque, muitas vezes, o garoto, eles se retraem por conta dessa expectativa, dessa pressão. Muitas vezes, você está enxergando algo no garoto que não é algo que o garoto ou a garota quer. Até já peço desculpas, eu falo muito garoto, porque, infelizmente, a maior parte dos meus atletas são meninos. Então, virou já força do hábito. Ainda nunca trabalhei com uma categoria só feminina. Às vezes, misto, mas por conta do volume, não que eu não queira, tá bom? Então, acabou virando vício de linguagem falar meninos, garotos. Então, já peço desculpa nesse vídeo. Então, pais, parem de colocar pressão em cima dos garotos e das garotas. Parem! Por favor, eles não precisam disso. E elas não precisam disso. Elas já se cobram muito, ainda mais as meninas. Elas se cobram muito, porque elas sabem que é mais complicado. Os garotos, se forem jogar numa equipe mista, uma seletiva mista, uma escolha, um projeto misto, sabem que vai ser mais difícil para elas, porque, geralmente, os garotos não vão passar a bola. Então, elas têm que se provar mais ainda dentro de quadra. Tá bom? Mas, não coloquem essa pressão. Aí, quanto ao passar, quanto menor a categoria, isso é algo muito interessante de vocês aprenderem para prevenir frustrações. É assim, quanto menor a categoria, maior a chance. O porquê? Porque o sub-11 e o sub-12, toda a seletiva é renovação do elenco. Eles precisam de um elenco novo, praticamente. A não ser que eles tenham garotos sub-10, sub-11, já treinando lá, e que esses garotos continuem ali no sub-11 até chegar ao sub-12. Se esse processo de renovação já for muito anterior, aí, nas seletivas, eles vão procurar só peças que estão faltando. Mas, geralmente, assim, é quase regra. No sub-11 e no sub-12, todo mundo tem chance, porque é tudo renovação. É uma faixa etária muito rica em aprendizado. Eles são realmente como se fossem esponjas, falando ali em aprendizagem motora, em comportamento motor, capacidades físicas, habilidades físicas. Então, é muito gostoso de trabalhar com essa faixa etária. E é uma faixa etária muito rica de aprendizado. Então, todo mundo tem chance, porque eles são muito nivelados. A não ser que seja um garoto, ou uma garota que ficava dentro de casa, o pai e a mãe só querem aquela brinque de boneca, o garoto só vai ficar jogando videogame, porque aquilo vai ficar jogando FIFA, NBA, a menina vai ficar lendo historinhas para meninas, porque, ainda querendo ou não, existe isso. E aí, de repente, dá aquele estralo e fala, ó, meu filho e minha filha vão jogar basquetebol, e é isso. E aí, eles vão chegar lá sem uma aprendizagem motora, sem uma experiência motora interessante para a modalidade, e aí, isso acaba frustrando as crianças. O que vocês têm que parar para pensar é que as crianças, elas precisam brincar, eles precisam jogar, e aí, não deixar tanto, assim, incentivar de antes. E aí, quando, ó, vamos jogar basquetebol, eles escolherem elas, escolherem isso, manda lá, manda, vai para as escolinhas, procurem os testes e tudo mais, o que é muito bacana. E quanto mais... E aí, vamos lá. Quanto mais velho, né, como eu falei nos mais novinhos, quanto mais velho essa chance diminui. E não é por maldade, é porque, galera, vamos entender, a criança está lá no sub-11, ela vai virar sub-12, ela vai virar sub-13, ela vai virar sub-14. Então, eles vão realmente só procurar o que eles não têm no elenco. Não é que, ah, eles querem só, eles querem eletizar a modalidade. Não, eles vão procurar o que tem no elenco, o que está faltando no elenco. Então, quanto mais velhos, menor a oportunidade. E aí, se você nunca jogou basquete, para agora, já começa a pesquisar uns vídeos de exercícios de bom handle, exercícios de arremesso, melhora a sua capacidade física, as suas habilidades motoras. Então, você tem que ter mais força, mais agilidade, mais potência, a mecânica do seu arremesso tem que ser melhor, o seu controle de bola tem que ser melhor, porque aí você vai ter que valer da sua falta de experiência de fundamentos técnicos mais apurados. É porque essa experiência vai vir com o jogo e se você tem esses fundamentos técnicos apurados, isso vai ajudar muito. Outra dica que eu acabo dando para os pais, que a gente fala, olha só, o seu garoto precisa de mais experiência e tudo mais, procurem projetos sociais. Lá vocês vão jogar com a galera que gosta, com a galera que tem sede de bola, o que é muito bacana, é muito rico nessa questão de aprendizagem também. Beleza? Galera, eu acredito que seja isso, tá? Então não existe uma receita de bolo, vão tranquilos, é igual estudar para vestibular, vão ser várias pessoas querendo a mesma vaga que você, querendo ou não, vai passar só o melhor, e aí quanto maior, mais velho for a categoria, menor são as chances, por conta do volume de pessoas que vão evoluindo dentro da modalidade e tudo mais, do elenco já montado, dos planos do técnico, então é isso, não existe uma receita de bolo, porque tudo vai depender do planejamento e o que os técnicos e a comissão têm disponíveis naquele momento, beleza? Não deixa de se inscrever, acompanhe o site, o Twitter e os outros vídeos do nosso canal, tá certo? Abraço!